Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados, COMBRAPA 2020 A ideia dessa conferência surgiu a partir da observação de que a cada dia somos capazes de coletar mais e mais dados experimentais. Muitas vezes nossos conjuntos amostrais se tornam gigantescos e complexos, por isso costumam ser apresentados de forma simplificada. E é claro que a simplificação desses dados é muito útil. Entretanto, essa simplificação leva à perda de informações muito valiosas. O que, é claro, deixa evidente o dilema entre a simplificação e a análise aprofundada dos dados experimentais. E nós sabemos que essas informações descartadas poderiam ser garimpadas e aproveitadas, gerando novos conhecimentos. Basta para isso que tenhamos o domínio de alguns conceitos, muitos dos quais serão apresentados aqui neste evento. O nosso coletivo traz uma bagagem consolidada em muitos anos de prática, em diversos temas como a estatística paramétrica e não paramétrica, a análise de dados, a análise preditiva, a mineração de dados e o planejamento experimental. Nosso principal objetivo é estimular jovens talentos que queiram atuar nesse campo. Durante esses três dias, dividiremos a conferência em mini cursos que ocorrerão pela manhã e apresentações de trabalhos que serão feitas à tarde. Nós queremos que esse evento seja plural. Por isso, todas as áreas do conhecimento são muito bem-vindas. Vejo vocês todos em breve no Combrapa 2020.